Às vezes sou uma confusão, é cada bagunça que eu faço Tem dias que eu perco o chão, do nada surto, tiro minhas próprias conclusões Às vezes sou o bom humor em pessoa, em outras me fecho, me calo Tenho riso frouxo, mas o meu choro é ainda mais fácil Eu sou assim, uma mistura de frio e calor Quem quiser me chamar de amor, vai levar o pacote inteiro Eu sou assim, o meu jeito risonha e discreta Se encaixam me fazem completa E em ambas eu sou tão intensa Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim, o meu jeito risonha e discreta